Daí para todos, oferecimento Unifoa, formando para a vida. Boa tarde, às 13h55, exatamente, está aí para tudo, está no ar. Nosso tema de hoje, Festival Gastronômico de Penedo. Meus convidados, os empresários Ricardo Sato e Fritz Schmid. Abraço, sabe de quem? Para Vitória, Celestino, de Angra dos Reis. Obrigado pela audiência, gosto muito disso. E um abraço também, pode começar a rodar as imagens, um abraço também para a cidade de Engenheiro de Paulo de Fronten, no centro do sul do estado, que está completando 55 anos. Essa daqui não está muito velhinha, não. O município foi inicialmente habitado pelos índios tamoios. Foi um importante entreposto do comércio de gado, de corte, durante o período imperial. Seu nome é uma homenagem a um engenheiro e ex-governador responsável pela obra da estação ferroviária, que ajudou, sabe o quê? A desenvolver a economia local. E hoje é o símbolo da cidade, se tornou independente de vassouros em 1963. E atualmente, ela vem se destacando no ramo da informática e da inovação da tecnologia. Olha, gostei disso. Parabéns à cidade pelo aniversário. Obviamente, parabéns também a todos os seus munícipes. Tá bom assim? Beijo no corpo, que alma agradece. E vamos lá falar do festival gastronômico que Penedo, de 4 a 28, parece, meu amor, que não tem mais lugar para você entrar. Vou saber disso já, já. Boa tarde, Ricardo Sato. Boa tarde, Thay. Obrigado, Fritz. Gente, olha só aqui nos bastidores. Eu acabei, antes de iniciar o programa, eu estava aqui brincando com o Fritz, que antes de Penedo ser fundado, ele já estava lá, gente. Olha, eu acho que tem que mudar, tem que se amar assim. Fritz Penedo. Quanto tempo você já está lá, Fritz? Tem 20 e poucos anos. Meu Deus do céu. 20 e poucos anos. Gosta de lá, não tem jeito? Não, é bom. Virou um... Você se vê sem Penedo hoje na sua vida? Meio difícil. Meio difícil. Eu sabia disso, eu sabia disso. Ricardo, o que podemos esperar do festival gastronômico de Penedo este ano? O que que tem, o que que você acha que... Eu fui no lançamento, obviamente, daqui a pouco nós vamos mostrar o VT, mas o que que você acha que, ao seu ver, vai encher os olhos das pessoas que vão circular por lá, nesses, todos esses dias lá? Então, Penedo é uma coluna finlandesa, né? É a única no Brasil. E aí, esse festival, ele está fortemente centrado nessa cultura gastronômica local. Então, assim, é muito diferente do que você pode encontrar em outros lugares. Eu acho que isso vai atrair bastante gente, porque é um diferencial, né? Estão 20 restaurantes participando, então tem muitas opções para todos os gostos. Não, só o 22? 20, né? 20? É 20. Eu acho que eu contei 22. É, são 22? É, 22. Então, são 22. Olha, a gente está querendo deixar dois de fora, eu vou contar para vocês depois. Não, não. Mas, assim, e os pratos estão maravilhosos. A gente viu, né? Sim, sim. Todas as fotografias e está muito legal. A gente vai... Para vocês, empresários, por que é interessante realizar esse grande festival lá em Penedo? Ajuda a divulgar, né? E as pessoas começam a ver, não são um ou dois restaurantes, Começo a ver a diversificação, tem muita coisa para mostrar Penedo. Sim. Seus pratos são suíços e alemães. Há muita curiosidade em conhecer esse estilo quando eles chegam lá em Penedo? Tem, sim. Muita gente já conhece, outros realmente têm curiosidade, perguntam. E pergunto por outros restaurantes também o que mais tem, o que... E se se divulga, se fala, porque eu acho que mais gente que vem, melhor é. Eu fiz essa brincadeira com ele, gente, olha só, nós temos algumas imagens ali. Porque realmente, todos os amigos que eu conheço aqui, dessas circos vizinhos, né? Da gente, falam qualquer coisa. Gente, é fácil. Você passou a casa do Fritz ou então você vira na casa do Fritz, você virou mesmo um ponto de referência dentro da cidade. É uma cidade, né? É. Você virou um ponto de referência de lá. Isso te deixa gratificado? Não, mas não faz muita diferença, não. Não. Eu pensei que fizesse. O tema deste festival é o balonismo. Tem o balonismo também, né? Tem. O balonismo vai ser uma das experiências que os clientes vão ganhar. Cada prato que o cliente comprar, ele vai receber um número e aí com esse número ele vai receber, vai ter a chance de ser sorteado, né? Inclusive, eu já me inscrevi que eu quero fazer uma matéria lá nesse balão. Hoje eu não posso perder isso. É, do balão, é legal. E vamos aqui ao ferro. O Festival Gastronômico de Penedo começa hoje, vai até o fim do mês. São 20 restaurantes, então ele está certo, não é 22. 20 restaurantes participando com carnes, peixes, maços e muito mais. A expectativa de receber 5 mil pessoas nesse período. Eu fui até Penedo para conferir o lançamento oficial do evento. Então faz o seguinte, roda o VT para mim. A abertura oficial do Festival de Penedo Gastronômico, lógico, né? Prestem bem atenção. Emílio, aliás, fala um pouco desse ferro que vai parar totalmente o sul do estado. Então, eu estou muito orgulhoso em poder proporcionar a Penedo, acho que um dos melhores roteiros de turismo do Brasil, realizar um festival gastronômico, né? Esse ano nós conseguimos aumentar os números de participantes. Eu acho que a CEDEG foi muito feliz também na escolha do nome do festival, que é ter uma experiência em Penedo. Então nós conseguimos trazer não só os restaurantes, como também os hotéis de Penedo, o pessoal do turismo. Então vai ter balonismo, vai ter passeio ao parque. Então eu acho que vai ser um sucesso. Tenho certeza que com a cobertura da Band, o sucesso está garantido. Menino, é muita novidade essa situação dos cupons. Eu fiquei apaixonado. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, esse ano o nosso tema é viver uma experiência. É viver uma experiência em Penedo. A gente quer que vocês venham, que os turistas venham e conheçam Penedo. E não somente comam um prato, não somente vão ao restaurante. Então o turista indo e comprando o prato, comprando o prato do festival, ele vai ganhar um cupom e ele pode concorrer a passeio de balão, pode concorrer a passeio ao Parque Nacional do Tatiaia, pode escalar o pico. Imagina, você pode comer num restaurante e escalar o pico. Você pode se hospedar, ganhar uma hospedagem no final de semana para um casal. Então essa é a coisa bacana desse ano, é a grande novidade desse ano. Que participando do festival, você pode viver uma experiência em Penedo. O que as pessoas podem esperar desse grande festival gastronômico que vai acontecer em Penedo? Qual vai ser, para você particularmente, qual vai ser o grande boom desse grande evento? É, sem dúvida, a gastronomia de Penedo é fantástica e o glamour que vai trazer para o nosso destino turístico, que é Penedo. Já, já, depois do intervalo, a gente fala mais sobre a gastronomia de Penedo. E teremos semana que vem a segunda parte dessas entrevistas, tá bom? Mas agora eu tenho uma novidade da Proteste Naturais. É a linha Liso Perfeito, ideal para cabelos com progressivas e químicas e sem brilho. Ela condiciona, regenera, fortalece os fios, além de dar um toque macio. O condicionador desembaraça, elimina o frizz, nutre e alinha cada fibra enquanto deixa o cabelo vibrante, sedoso e chego de movimento. A linha Liso Perfeito da Proteste, você encontra nas melhores perfumarias, drogarias e supermercados de todo o sul do estado. Se você não tem no seu estabelecimento, olha só, eu vou dar a dica para você. Ligue agora mesmo para o 24-988-18-8208 e tenha na sua empresa. Por exemplo, em Angla dos Reis, você encontra toda a linha Proteste na Droga Mais, no bairro Japoíba. É só procurar a Bia e a Tati. Fazendo o seguinte, meu amor, eu vou para o intervalo rápido, eu volto com muito mais que está aí para todos para você aqui na Tela da Band. Nosso tema de hoje, Festival Gastronômico de Penedo. Dois palitos, eu estou de volta. Fui! Eu amo o melhor preço, por isso venho no Bramil. Eu amo o melhor preço, mas quero qualidade de mil. Alcatra Puma Minha Quilo, 17,98. Carreço Minho Quilo, 6,99. Ovos Brancos, Sétimo Céu, 30 unidades, 6,98. Arroz Blue Rice, 5 quilos, 10,89. Azeite Português, Serra das Oliveiras, 500 ml, 11,98. Peixão Preto, Carreteiro, quilo, 13,59. Olho de soja, soia, 2,98. Amo o melhor preço, por isso venho no Bramil. Estou vendo um futuro brilhante. Sua família mudando de vida, com muita grana no bolso. O que a gente tem que fazer para isso? Comprar o Rio de Prêmios, Jarabolas. O especial futuro da sua família do Rio de Prêmios vai dar um milhão de reais e muito mais. A Protés Naturais conta com uma linha completa de produtos naturais para tratamento de cabelos. Uma linha especial para cada tipo de cabelos. Produtos profissionais de alta qualidade com preços acessíveis. Use produtos Protés Naturais. Você encontra nas melhores perfumarias, drogarias ou supermercados mais próximos de você. Protés Naturais. A qualidade que seu cabelo precisa. O Instituto Embeleze de Barra Mansa tem uma oportunidade que pode transformar a sua vida. O Instituto Embeleze prepara você para ser dono do próprio negócio com aulas práticas já no primeiro dia. Assuma o controle de sua vida. Conheça os cursos de cabeleireiro, barbeiro, maquiagem, manicure e muitos outros. Matricule-se já no Instituto Embeleze em Barra Mansa, rua São Sebastião, número 154, centro, ao lado do Cartório Souza Reis. Telefones 3322 4576 ou 99256 1553. De 4 a 28 de outubro, viva essa experiência. Festival Gastronômico Penedo 2018. Realização CDL. Parceria Bandi. Estamos de volta do intervalo com um recadinho básico para você. Sorrir é um ótimo negócio. Se a Ortopride presente em várias cidades do interior do estado, está aí para te ajudar. Ortopride, seu sorriso, seu cartão de visitas. Pense nisso. Faz o seguinte, Caio Castro, manda um recado para a gente aqui na tela da Band. Roda o VT. Somos mais de 60 unidades, mais de 100 mil pacientes e mais de 300 mil sorrisos. Estamos em 7 estados e somos a rede de ortodontia que mais cresce no Brasil. Somos a Ortopride. Visite uma de nossas unidades hoje mesmo e descubra tudo o que podemos fazer pelo seu sorriso. Conheça ortopride.com.br e agende a sua avaliação. A vida sorri para você, retribui. Viu só o recadinho básico do Caio Castro? Olha só, eu tenho uma situação aqui. Por causa do nome Fritz, a gente lembra daquele belo restaurante. Mas ele está me contando que agora, qual é o nome? O seu agora. Chama Via Cultura. E é pertinho também? Um pouquinho antes, um pouquinho antes do cruzamento, na rua principal. Mas as suas iguarias continuam aquelas belíssimas de centro? Continuam as mesmas, sou artesanal. Ah, outra coisa, vou perguntar aqui também. Lá havia também um pão com linguiça, não tinha? Pão com linguiça? Tinha e ainda tem. Ainda tem ainda? Ainda tem. Ah, legal. Mas então, mas esse no seu também continua? Continua. Ah, então eu já não vou perder essa chance de jeito nenhum de ir lá experimentar. E você é o fervo calor chegando agora, sorveteria é contigo mesmo. Fala um pouco desse seu estabelecimento lá. Então, verdade, a gente é uma gelateria que faz sorvete natural, né? Então a gente não usa nada de artificial, não tem corante, não tem conservante. E é tudo com fruta também, então a gente está... Eu vou tocar num ponto que eu sempre, aliás, eu sempre gosto de repetir isso. Você adora fazer essa pergunta, gosto, gosto e vou continuar fazendo. Empregabilidade, quantas famílias você emprega lá no seu estabelecimento hoje? Hoje eu tenho 28 funcionários. Então, isso é direto, lá dentro? Direto. Então, indiretamente, 28 famílias dependem então do seu estabelecimento? Sim. Legal isso, e na sua lá? Eu tenho 8 funcionários. Então, também é um número também expressivo para os tempos atuais da economia do país. É, é uma cidade pequena também. Gosto, gosto, gosto de saber disso, tá vendo? Olha só. Você do ramo de sorvete, já estamos percebendo o maior movimento com este calor. Já começou esse fervo lá? Já, já. E agora também a cultura está mudando, né? Então, antigamente as pessoas não tomavam sorvete no inverno, por exemplo. Isso já está mudando bastante. Acho que agora na temporada de inverno foi um movimento bem bacana. Penedo, por ser um local turístico, é estratégico também para o ramo de alimentação. É o forte, hotéis, mas a comida também é um grande atrativo de lá, não é isso? Com certeza, tá? E você acha em Penedo todo tipo de comida, né? Não só comida alemã ou japonesa, você tem a comida local também. Tá, gosto disso. As imagens, isso aí é uma covardia que vocês fazem com a gente na hora do almoço, colocar essas imagens, entendeu? Então, por causa disso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou para o intervalo rapidinho e eu volto com muito mais festival gastronômico aqui na tela da Band, tá bom? E eu tenho um recadinho para vocês na volta do intervalo. Na correria da mulher moderna, o bem-estar e a praticidade é prioridade na montagem dos looks e conforto aliado à elegância, você encontra na Mil e Uma Sapatilhas de Barra Mansa. Qualquer sapatilha por apenas R$ 39,99. A marca também possui um sistema de consultoras para quem quer garantir uma renda extra. Se quiser saber mais, entre em contato pelo telefone 3028 3030 ou pelo WhatsApp da loja 99922-8274, Avenida Joaquim Leite, número 114, no centro de Barra Mansa. E o Iuma Sapatilhas, apaixonados por sapatos. Sabe aquelas contas que tiram o nosso som? Se preocupa mais não, manda para o Deixa Que Eu Pago. Pode ser água, luz, internet, aluguel, IPVA, qualquer conta que tenha código de barra. A gente paga suas contas na hora e parcela tudo em até 12 vezes nos cartões para você. É rápido, fácil e 100% seguro. Envie suas contas pelo site pronto. A gente paga tudo na hora e parcela em até 12 vezes nos cartões. Deixa que eu pago.com.br. O jeito novo de pagar as contas. Olhar adiante. Estar sempre à frente. Dar atenção aos detalhes. Ter foco no futuro. O Unifoa é como você. Pronto para os desafios. Processo Seletivo Medicina Unifoa. Inscrições no site. O futuro da medicina já chegou. Prepare-se. Daí para todos. Oferecimento Unifoa. Formando para a vida. Estamos de volta e eu quero saber de você. Está com dificuldade de pagar o plano de saúde? Tem alguma mensalidade em atraso? Manda para o Deixa que eu pago, criatura. Com saúde não se brinca. A gente coloca seu plano de saúde em dia, parcela para você em 12 vezes nos seus cartões, entre em contato no nosso site, envie seus débitos e pronto. A gente paga tudo na hora, parcela em 12 vezes nos cartões, tudo online. Atendemos sabe o quê? Todo o Brasil. Rápido, fácil e 100% seguro. Deixa que eu pago.com.br. E descubra o jeito mais novo de pagar as suas contas. Essa marca, eu estou aí para todos, acima embaixo. Olha só, presta atenção, não sai daí não. Eu quero agradecer também, porque eu estou com uma plateia aqui hoje, viu? Eu quero agradecer a presença de dois empresários, o Ellison e o Rodrigo, que é da Soft e o Fluminense, são produtos de purificação de água. Eu conto essa novidade para você, até semana que vem. Vem comigo. Ricardo, que sobremesa você vai expor no festival? Quero saber desse fervo, que eu já vou entrar, pegar, já vou ficar na fila. Tá. A gente vai fazer um bolo, é um bolo de amêndoas com brigadeiro branco e jabuticaba, né? Quer dizer que além de você fazer esse sorvete delicioso, você vai ser o expert em acabar com o regime da pessoa. É isso mesmo que você quer dizer? Por uma boa causa, né? Ah, uma boa causa? Então, eu vou te fazer toda a fila. Toda a fila. Você, que prato vai servir no festival, Feliz? O prato que nós estamos apresentando, chama Wiener Schnitzel, que é um bife bem fininho, a milanesa, bem temperado. Uma coisa típica de Viena e é muito gostoso. Eu não conheço pessoas até hoje que não gostou. Eu quero dizer pra você que eles estão dizendo aqui no Meu Ponto que a produção tá tudo com água na boca babando lá dentro por culpa de vocês dois. Chago, vamos fazer o seguinte, chame o público de casa para apreciar as delícias de Penedo. Manda um recado pra eles aí. Olha, o que eu posso falar, vem pra Penedo, que você vai achar tudo. Acho que pra todo mundo tem o que ele procura. Tem truta, tem carne, tem sorvete, tem chocolate, tem um monte de coisa em Penedo. Você, até quando vai o festival? Até dia 28 de outubro. Tá, o que se interessou, é como que você se interessou em se instalar em Penedo? Já faz 20 anos que eu tô em Penedo, né? Então, eu comecei com chocolate, que era a vocação natural de Penedo. E depois a gente abriu também o sorvete e o sorvete também deu certo. Tá igual o frites, não se vê sem Penedo mais. É, Penedo é minha vida. Quem se interessou em ir? Como fazer? É, só em alguns dos restaurantes que estão participando, né? Pedir o prato do festival e aí vai ganhar, então, o cupom e vai ter a chance. Ah, que por sinal é tudo, tudo digitalizado, né? Exatamente, tem que abrir. Olha só, obrigado pela presença, vocês sabem que eu tô com um pouquinho, mas amanhã, prestem atenção, eu volto amanhã para o horário das 13h30, viu gente? Eu tô voltando para o horário normal. Nosso tema de amanhã, eleições. Meus convidados, Cláudia Robert Chaves, ela é professora de Direito do Unifoa. E Marcos Aurélio Ramo, grande professor de Serviço Social do Unifoa. Beijo no corpo, que a alma agradece. Muito obrigado pela audiência, fiquem com Deus. E amanhã, às 13h30, eu tô aí para todos, tô de volta aqui na Tela da Band, esperando por você. Fui! E aí